A tua casa, a tua família, a tua vida é brindada pelo sangue de Jesus. Olha pra cá, eu quero ser boca de Deus pra você que está entrando nessa live. Cala a massura. Deus manda te dizer pra você, não aceita o adversário fazer ruaça nesse lugar. Que é isso, pastor Diego? Deus veio falar com você nesse momento. Sabe o que Deus me deu? A Bíblia vai dizer que a geração de Asa, os seus pais, serviram a idolatria, serviram outros deuses. Preste atenção no que Deus está falando. Fizeram tudo que desagradaram os olhos do Senhor. A Bíblia diz que por eles serviram a idolatria. Por eles serviram o pecado e pararam de fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a presença do Espírito Santo foi embora. Salomão se corrompeu e vieram. Mas só que Deus levanta um asa. Darabia candaraço. Pastor Diego, o que você quer dizer com isso? Deus manda te dizer pra você. Olha pra cá mulher. Você falou pra Deus, Deus eu não aguento mais essa carga. Eu não aguento tanta luta em cima de mim. O jogo pesado desse lugar. Tudo é pra você resolver. Rabande, barabia, cobia, súpia. É. Deus conhece o que você tem enfrentado dentro desse lar. Deus conhece o que você tem enfrentado no meio dessa empresa. E Deus te trouxe aqui pra falar com você. Ahn. Mas só que o Senhor manda te dizer. De cala, massúria. Eu te levantei nesse lugar pra fazer a diferença. Aleluia. Olha pra cá. Olha o que Deus tá dizendo pra você. Você sabia. Que se não fosse você. Nesse lugar pra interceder por essas vidas. Se não fosse você. Nesse lugar. O negócio já tinha desabado. É. Deus tem te levantado como coluna nesse lugar, mulher. Deus te trouxe aqui pra falar com você. O Senhor te levantou nesse lugar. Com o braço forte. Deus te levantou nesse lugar. Aleluia. Pra interceder pros fracos que estão aí. E o diabo tá querendo acabar com essa história. É. De cala, massúria. O inimigo tá usando até bocas pra te afrontar, né? Olha pra cá. Olha o que o Espírito Santo de Deus tá falando. Tá usando bocas pra te afrontar. Dizendo que você está errado. Dizendo que você tá errada. Mas só que quem Deus deu a sabedoria é pra você. E Deus manda te dizer pra você que as portas do inferno não prevalecerá. Eu quero te dizer que o inimigo não vai bagunçar a tua história. O diabo não vai bagunçar a tua casa. O diabo não vai bagunçar a tua família. É você que entrou aí. Deus manda te dizer. Deus está entrando com providência. Deus te trouxe você aqui nessa live. Ele manda te dizer. Eu estou te dando renovo. Estou eu te dando força hoje. Você que crê nessa palavra profética. Então declara aí. Deus está no controle da minha vida. Dê legalidade pra que esta palavra se cumpra. Digita aí. Deus está no controle da minha casa. O inimigo não vai fazer acontecer o que ele quer acontecer. Olha pra cá. Deus está dizendo as portas do inferno. Não vai prevalecer contra a tua casa. Não vai prevalecer contra a tua vida. Deus está dizendo tem o melhor de Deus chegando desse lá. Olha o que Deus está dizendo. Tem pessoas aqui, pastor. Olha pra cá. Escuta. Está dizendo. Olha, eu vou ter que abrir mão. É muita pressão em cima de mim. O senhor está dizendo. Não aceita o pecado dentro do teu lar. Não aceita. Asa. Olha pra cá. A Bíblia diz que Asa não quis saber. Que a mãe dele servia a outros deuses. A idolatria. Se você não conversa a mesma língua do que eu. Se você não serve o mesmo Deus do que eu. Ouça a voz que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos ouça a correção. Se você não serve o mesmo Deus. Se você não tem concordância. Eu não vou aceitar os teus deuses dentro da minha casa. Eu não vou aceitar o seu pecado. Ei mãe. Deus manda te dizer. Corrige o teu filho e a tua filha. Mesmo que não dê ouvido pra você. Mas faça a tua parte diante do Senhor. É. Ei filho. Se a sua mãe e seu pai não querem entrar na presença de Deus. Mas a tua casa. Deus te levantou como coluna. De calabassúria. E ambas partes. O Senhor manda dizer pra alguém aqui. Não aceita o pecado. Não aceita coisa errada. Não aceita o diabo bagunçar. Você que crê nessa palavra profeta. Você que entrou aí. Digita aí. A minha casa é de Deus. A minha família é de Deus. O meu lar é de Deus. A minha família é de Deus. Declare aí. A minha casa é de Deus. A minha família é de Deus. Rabanda que a sobrecarga. Sabe por quê? Olha pra cá. Deus está falando. Você sabe por quê? É forte. Você sabe por quê? Tem muita coisa sendo bloqueada nesse lugar. Porque você está com medo. Está com medo de falar a verdade. Tem coisas, ó. Que já era pra ter chegado na palma das tuas mãos. É. Já tem coisa que era pra chegar. Já ter chegado em você. Mas por medo de você tomar uma atitude. Tomar uma decisão nesse lugar. O embaraço entrou. E está bloqueando o que Deus quer fazer nesse lugar. Mas hoje Deus está te dando força nessa live. Deus está dizendo. Não deixa Satanás te manipular. Não deixa o diabo. Te enganar. Da calamassúria. Olha pra cá. Quem sabe às vezes não é a palavra que você quer ouvir. Mas é uma palavra que vai te dar de despertamento. O Senhor está dizendo. A bênção vai entrar dentro da tua casa. A bênção vai entrar dentro da tua casa. E o Senhor está dizendo pra alguém que te aquieta o teu coração. Porque Deus. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar entendimento como que você vai agir. Olha pra cá. A presença de Deus. Presta atenção na Bíblia. A presença de Deus já tinha saído daquele lugar. Já tinha saído do templo. Mas Asa começou a remover o que não presta. Asa começou a tirar as idolatrias. Asa tirou aquilo que Deus não estava se agradando. Sabe o que aconteceu? A prosperidade voltou pro lar. A bênção voltou. Pra aquela casa. Pra aquele reinado teve paz. Pastor, o que acontece quando eu faço a vontade de Deus? Eu falo a verdade e não aceito o pecado. Não aceito a prostituição. É. Não aceito a mentira. Não aceito a confusão. A inveja. É. Não aceito a maledicência. O roubo. A pornografia. Eu não aceito dentro do meu lado a minha casa. Sabe o que acontece? A paz volta dentro da tua casa. Alegria. Charabaco manabe azul. Vai voltar. Porque quando Asa remover a idolatria servindo outros deuses. Servindo a Deus de barro. Servindo a Deus de pau. Um Deus que não pode falar. Um Deus que nem sequer que pode se movimentar. Trocando pro nosso Deus vivo. Nosso Deus poderoso. O Senhor tá dizendo uma bênção. Vai entrar dentro da tua casa. Cantarabia comanabia subia. Olha pra cá. Deus trouxe pra falar contigo, mulher. Deus tem visto o teu cansado. Deus tem visto o teu sofrimento, homem. Quando tem gente que tá batendo aqui, ó. Meu Deus, o que que é isso? Tá batendo. É murro em ponta de faca. Tá batendo. E tu disse, Deus, eu não aguento mais. Ele trouxe você aqui nessa manhã. De terça-feira. Pra falar com você. Ele trouxe pra falar com você. De calabassura. Ele tá dizendo, eu vou fazer uma libertação. Eu vou abrir os caminhos. Eu vou quebrar as cordas. Que estão te prendendo. Você crê nessa palavra profética. Então digita aí. Deus está entrando com a providência. De legalidade pra que essa palavra se cumpra. O Senhor tá tirando de você. Tudo aquilo que tá te prendendo. Todo embaraço. Toda manipulação. O diabo tá tentando te cegar. É. Ele tá tentando te cegar. E tem gente que tá te dominando. Por isso o cansaço, a fadiga. Por isso muitas das vezes o estresse tu não entende. Você tá suportando uma coisa que você não suporta. Mas pela manipulação. Pelo agrado que estão te dando. Você tá sobrecarregando as suas costas. Mas Deus vai cortar o mal pela raiz. De calabassura. Deus tá dizendo, vai brilhar esse lugar. A paz vai entrar nesse lugar. Ei, asa. Faça como asa. Removeu a idolatria. Removeu o que não presta. Removeu o pecado. Sabe o que aconteceu? A prosperidade. Volta naquele lugar. Deus traz. A prosperidade. Deus traz. A paz. Deus vai quebrar a boca do leão. Ele vai decolar a cabeça da serpente. O Senhor vai dizer pra alguém. Tá na hora de você se levantar. É. O que que é isso, pastor Diego? Tá na hora de você começar a se levantar. Tá na hora de você começar a agir. Pastor, eu não tenho força. Deus tá dizendo, você vai receber a força de Deus agora. Você vai se levantar com a força de Deus. Com a presença de Deus. Você vai andar. Você vai fazer o que Deus manta. O Senhor tá dizendo, eu vou te dar força. Eu dou força ao cansado, oprimido, aflito. O Senhor está renovando a tua força aqui agora. Vai ter alegria nesse lugar. Sabe o que que Deus tá me dando aqui? O diabo disse assim. Aquele lar. Aquela vida vai ser destruída. Mas Deus me trouxe aqui pra profetizar. Que a bênção vai entrar dentro da tua casa. A bênção vai entrar dentro do teu lar. Xarabacandaravasúria. Deus está trazendo o novo amanhecer pra você. Você que entrou nesta live. Recebe de Deus a paz, a alegria. Porque Deus tira o que não presta. Você que quer oração. Deixa o seu pedido de oração aqui embaixo. Deixa o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Amém? Vamos orar. Compartilha essa live. Alguém que tá precisando de oração. Manda pra alguém. Você que não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva aqui embaixo. Todas as notificações. Ativa o sininho. E deixe o seu joinha. Eu quero orar por você nesse momento. Você que se encontra sem força. Sem ânimo. A tua mente tá bagunçada. Deus ele vai arrumar. Ramanda que assobia. Deus vai arrumar tudo aquilo que está bagunçado. Vamos orar ao Senhor. Deus eu quero apresentar esta vida Senhor. Eu quero apresentar este lar. Esta casa. Essa família. Esse pai de família. Essa mãe de família. Que está cansado. Fadigado. É tanta coisa em cima dela Deus. É tanta luta. É tanta tribulação. É tanta prova. É tanto sofrimento. Que ela perdeu a direção. A noção do tempo. Por causa das cargas. Das guerras. E pessoas que jogam essa pessoa na prova. Mas eu te peço agora do teu nome filho amado. Nós repreendemos agora. Toda a bagunça do diabo Senhor. Toda a bagunça de Satanás. Nesse santo monte meu Deus. Nós repreendemos agora. Na ará vacã da arassúria. Toda a força do diabo. Conteste lá. Conteste a casa agora. Em nome de Jesus. Sai desta família Satanás. Sai desta casa agora. Deus. Tudo que esta pessoa está confuso. Seja quebrado agora. No nome de Jesus agora. Entrando em desta casa. Traz transformação. Como a asa removeu a idolatria. Removeu o pecado. Não olhou para o sentimento do coração. Porque o sentimento do coração é enganoso pai. Mas o teu espírito é verdadeiro. Então faça essa pessoa pai. Dar a volta por cima. Tomar a atitude certa. E nós quebramos agora. Toda a manipulação satânica. Sai. Em nome de Jesus. Eu apresento a cada vida. A cada vida de oração. Visita senhores hospitais. Visita as OTIs. Visita os manicômios. Visita as OTIs. Visita meu Deus. Vai o encontro. Guardando e livrando meu pai. E escondendo debaixo. Do teu sangue precioso. Essa pessoa que precisa de oração. Venha curar. Quebra o ar. Corta a lança. Todo câncer. Nodo. Caroço. Wax. Macumba. Sai. Em nome de Jesus. Que não exista mais essa enfermidade. Vai embora. E tudo que for expulso. Vai para as profundezas do abismo. Pai. Queremos te agradecer. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Queridos. Compartilha essa live. Manda para alguém. Que está precisando de oração agora. Envia. Não deixa só para você não. Deus fará coisas grandes. Amém. Compartilha. Se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho. E deixa o seu joinha. E manda para alguém. E convida mais alguém. Convida alguém para se inscrever no nosso canal. Deus te abençoará. Amém. Uma ótima terça-feira. Deus abençoe. Deus permitindo. A noite nós estaremos aqui com a live. Para honra e glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço de Cristo.